Fala galera, fala pessoal, bom dia a todos, estou aqui pessoal, o que é Ricardo Souza falando, estou aqui na cimeteira né, estou aqui agora de manhã dar uma olhadinha, então eu plantei, está aqui, botei aqui para abafar um pouco, plantei pitaia, vou arrumar, deixa aqui, passando dias aí, pitaia, arrumar e até moia, trinha que vai sair, aqui está bafado para elevar a temperatura, mas para, vou separei com esses pauzinhos aqui para não misturar as sementes, para não saber ter mais ou menos uma noção, vou ter umas plaquinhas aqui de lado, em breve ainda, uns 20, 20 e poucos dias, estou tendo ainda um resultado, vou estar mostrando para vocês, quando que eu cultivei, né, pitaia, e nem a temoia, já estive cultivando aí, e para, posso falar que estava cobrando, para não saber se já tinha germinado para as sementes de oricuri, né, do oricuri, oricuri, que tem vários nomes, é conhecido por vários nomes aqui no Brasil, eu tenho plantado, nesses dois vasos aqui, tá, nesses cimentelhazinho aqui que eu cultivei, e nessa outra aqui, é, alguns já nasceram cinco, tá, aqui ó, um exemplo aqui, ó, pequenininho, tá, brotou essa semana, eu não quis mexer, depois eu transportei para cá, e esse outro aqui também, já tirei mais cinco daqui, já estive cultivando um antes, aí depois estava certo, aqui ó, um pouquinho ali, então, ó, um pouquinho, um cordãozinho aqui, que saiu de dentro, e a raiz desceu, e nasceu o broto aqui, um pouquinho daqui de lado, ó, também aqui dá certo, aos poucos estão brotando, sabe, uns brotaram mais rápido que outros, eles estavam todos enterrados junto, eu pus uns aqui na parte externa, na parte de cima aqui, porque, para ver quantos dias eles levam para brotar ele na parte de cima, sem estar enterrado, que brota também, mas demora bastante, tem, demora mais, né, mas eu não sei a quantidade de dias que demora, aí eu optei só para ter uma noção, que tem mais, aí eu acho que daqui mais ou menos uns dez dias, aí tem, vai sair um bocado aí, que eu já estive mexendo aqui ontem, olha que essa terra que ela estava por correr virada, e já tem umas pontinhas de alguns aí saindo, em breve está saindo bastante, aí eu vou estar mostrando para vocês, ok? Pessoal, foi só para mostrar aí, tá, que pode estar plantando uricuri aí, que até é rápido para, para ele germinar, não germinou mais rápido aqui ainda, porque o tempo não está ajudando, está chovendo muito, e a temperatura está um pouco mais baixa aí, demora um pouco mais para estar na cima, para estar germinando, para a temperatura mais elevada, ele germina mais rápido, mais que dá certo, né, a areia, que é a areia lavada, né, com um pouquinho de pó de carvão, aqui, eu fiz uma dúvida com o pó de carvão, aí que eu sempre faço, e depois eu vou estar mostrando aí como é que se faz, as pessoas me pediram aí para fazer, o meu carvão estava molhado, eu disse, peraço de secar aí, para não estar fazendo, para estar mostrando para vocês aí, ok? Bom, pessoal, é isso aí, tem um bom dia para todos, tá? E agora eu vou cuidar, vou cuidar nos afazeres.